Primeiramente, eu queria agradecer o convite que eu recebi do Edu, e é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Meu nome é Filipe, meu nome é Filipe Nzongo, eu sou de nacionalidade angolana, e eu moro no Brasil já faz alguns anos, seis anos, sete anos já, e o tema da minha palestra, vou tentar ser breve, mas tentar ao mesmo tempo passar um conteúdo que vai ser valioso para aqueles que estão nos assistindo, de certa maneira, aqui. A ideia aqui é falar um pouquinho sobre guerrilha UX, ou UX de guerrilha, como muita gente gosta de chamar. Primeiramente, nós definimos UX de guerrilha como um método que lhe permite reduzir qualquer método de pesquisa regular, é um método curto prazo, de baixo custo e eficiente. Por que que nós nos preocupamos muito, eu pessoalmente me preocupo muito com guerrilha UX, porque a área de UX hoje está se expandindo a cada dia que se passa, a cada ano que se passa, e a gente está tendo muita gente nova entrando na área. UX é uma disciplina que nasceu no meio acadêmico e evoluiu no meio acadêmico. Existem muitas técnicas de UX que você pode aplicar, que podem ser complexos para pessoas que não têm muito conhecimento sobre a área de UX. Então, é por isso que a gente fala muito de guerrilha UX, para facilitar, para tornar esse processo mais curto, mais rápido, e qualquer pessoa, mesmo com conhecimento não tão aprofundado na área de UX, possa aplicar e para melhorar o seu produto. Guerrilha UX pode ser aplicada em qualquer etapa do processo de design. Desde a etapa de estratégia, você entender, de fato, qual o problema que vocês estão resolvendo, né? Por que que vocês estão resolvendo aquele problema? Como é que esse problema deve ser endereçado, de certa maneira, né? Na etapa da pesquisa, desde você entender os seus usuários, seus anseios, suas motivações, né? Na parte do design também, a parte do visual design, né? Como é que você consegue trazer um visual design mais de qualidade, de uma forma rápida, né? Na parte da prototipagem, como é que você pode navegar entre níveis de prototipagem para você coletar feedback de seus usuários, né? E na parte da avaliação. Na parte da avaliação, a gente fala mais de testes de usabilidade, testes de desejabilidade e por aí vai, tá? E os benefícios da guerrilha UX. Existem vários benefícios. Aqui eu listei alguns benefícios de aplicar a guerrilha UX, né? Primeiramente, guerrilha UX é menos burocrático, tá? E não é custoso, tá? Portanto, vou tentar ser mais rápido aqui com vocês, tá? E as oportunidades da guerrilha UX são simples, né? Tem menos viés por parte do participante, né? E além disso, é escalável. Pode ser aplicada à distância também, né? E além disso, você pode aplicar a guerrilha UX em entrevista com os vários textos de usabilidade, criação de persona, prototipagem e por aí vai, né? E como você faz isso na prática, né? Você primeiro tem que pensar, comece sempre a determinar como você faria a pesquisa se tivesse tempo e orçamento desejado e a seguir trabalhe o contrário, né? Para encontrar elementos que você pode reduzir e cortar para poder trabalhar de maneira mais rápida, né? E de maneira eficiente, tá? E além disso, como é que você faz isso no dia a dia? Você pode recrutar pessoas de 5 a 10 participantes em paralelo, enviar mensagem para elas, né? Perguntas, né? Ah, como você se sente quando você usa o seu aplicativo? A pessoa vai te respondendo. Isso pode ser pelo WhatsApp, por e-mail. E você consegue obter informações ou respostas mais completas, porque você dá à pessoa tempo para poder responder de uma maneira clara. E além disso, você tem a transcrição dos dados pronta, né? Você ganha tempo de certa maneira. Porque é um problema na área de WhatsApp, você faz pesquisa de maneira tradicional, porque você tem que gravar o áudio e transcrever o áudio. Então, em entrevistas virtuais, você encurta esse tempo e consegue ir mais rápido. Além disso, outra técnica importante que eu uso bastante é a completação de frase, né? A gente chama isso em inglês de sentence completion. Então, você pode capturar sentimentos e pensamentos dos usuários de uma maneira rápida. Isso é cientificamente comprovado que quando você tem uma frase e passa para o usuário para completar essa frase, ele consegue completar de uma maneira mais rápida. Então, eu posso perguntar, as funcionalidades desse aplicativo são? Então, o usuário pode completar? São claras? Não são claras? São complicadas as funcionalidades? Quando eu utilizo esse aplicativo, me sinto, eu posso falar, me sinto bem, me sinto alegre. Então, você consegue capturar esses pensamentos e motivações dos usuários. E como é que você analisa esses dados? De uma maneira rápida, você pode simplesmente agrupar esses dados utilizando Diagrama de afinidade, onde você pode agrupar por respostas positivas e respostas negativas. Tá bom? E além disso, nós temos persona e protopersona, como uma maneira de você validar, né? Para quem será o seu produto, né? Persona são arquétipos, né? Digamos que persona são representa um grupo de usuários, né? E protopersona, eu e persona, só que de uma maneira reduzida. E a maioria das vezes são baseadas nas informações que a gente tem sobre as pessoas, né? E imaginemos que nós temos uma visão sobre possíveis usuários do nosso produto. Então, protopersona, nós podemos montar através desses nossos pensamentos. Tá? Então, para continuar aqui, essa aqui seria mais ou menos, né? Protopersona, onde você tem comportamento, necessidade e dados demográficos, de uma maneira simples, né? Então, como é que você faz essa validação de guerrilha, né? Primeiramente, você vai pegar a persona, vai levar isso até os usuários, ou você pode mandar isso por e-mail ou pelo WhatsApp. E você pede para esses usuários comentarem, né? Criticarem essa pessoa, se reflete de fato aos seus hábitos e motivações, tá bom? E aí, ficaria mais ou menos desse jeito. Através desses dados que você vai coletando das pessoas, você consegue melhorar, né? O seu produto, né? E você obter feedbacks melhor para o produto que você está desenvolvendo. Então, protopersona acaba sendo muito interessante para quem trabalha em startup ou para quem está querendo validar alguma ideia que tem aí em mente. Então, se você não tem dinheiro, não tem uma visão ou não sabe muito sobre UX, você pode começar com protopersona para poder validar o seu produto. Então, hoje a minha palestra acabou por aqui, tá? Porque tive alguns problemas técnicos, mas quem quiser falar mais sobre esse assunto, pode me chamar no LinkedIn. Tchau, 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 tchau Obrigado.